Hoje nós temos uma visita em luz de mais de todas aqui da igreja, que é do Rio. Então ele vai ali agora com seus pais, com a família de a frente. Está aqui o papai. Gente, ele é cabeludo, cabeludo, cabeludo. Você que vai se ver o que? Que bacana! Que joia! Não vai ser caer como é, de jeito nenhum. Vem para o papai, cadê o que você está fazendo na cabeça? Vem para cá. Igreja, você tem essas mãos com ele, porque ele viu, não? Caiu o bíblio dele. Cadê o bíblio? Não é? Prazer, pastor. Está com vergonha? Deixa eu ir agora. Deixa eu ir para o seu dia, não. Deixa. Senta a mão, igreja. Vamos abençoar. Levanta-se. Vamos ver se ele tem que só ver. Vamos ver. Vamos surgir. Pai, em nome de Jesus. Como igreja, nós abençoamos a vida de um homem. Vem cercado com a cerca viva do Senhor, ó Pai. É que nunca ele tem uma doença grave, ó Pai. Que a seda do inimigo atinge a vida dele. Que a seda do inimigo, ó Jesus. Que a seda do inimigo atinge a vida, ó Pai. Que a seda do inimigo atinge a vida, ó Pai. Seu corpo dentro do Espírito Santo. Seu corpo dentro do Espírito Santo. Seu boca ministrando a palavra. Seus olhos contemplando a glória do Senhor. Seus ouvintes atendam a palavra do Senhor. Em que ele possa respirar sempre o corpo de Cristo. Exalar o corpo de Cristo em nome de Jesus. Que ele seja um varão cheio de glória, cheio de honra, Pai. Coloque ele em posições altas deste mundo, mas cristão, fiel a Ti, discípulo de Jesus. Nós abençoamos a uma igreja em nome de Jesus. Amém. 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 Maravilha, né? Só tem essa saudade, meu irmão. Graças a Deus.